Entendendo, dentro das minhas limitações, eu vou passar para vocês. Dentro das minhas limitações, mas a forma prática de refletir, de pensar, de botar a razão para funcionar, entender por que nós estamos encarnados. Deus nos criou de formas simples e ignorantes, como princípio inteligente do universo. E desse princípio, ele vai se desenvolvendo e nós chegamos hoje a um processo racional, racional ainda para a Terra, porque estamos na Terra, e um grau de inteligência e maturidade que cada um conquistou. Porque ninguém está aqui nesta Terra porque foi jogado. Ninguém está na família errada, na cidade errada, e com a companhia daqueles com os quais ela tem afinidade. Uns para colaborar, outros para suportar a convivência de forma lógica. Então, isso é importante, porque Deus, eu sempre falo, não joga dados. Então, nós estamos com aquele grupo de tudo nosso lá, fundamentalmente os princípios desses Espíritos são necessários para que a gente aprenda. sempre que eu falo em família, fazendo palestra, me vem a pergunta que eu vou fazer para vocês. Obrigado. Quem aqui tem pensado nos avós? Quem aqui tem pensado nos pais desencarnados? Já pensou a gente desencarna? E quem recebe a gente é a nossa avó? E você se esqueceu dela? Olha o mico que o senhor vai apagar. Ô, avó, me perdoa. Eu gosto tanto da senhora, eu te amo tanto, avó. A senhora não sabe como eu senti sua falta. E ela sabe o que ele não sentiu. Porque Deus, na sua inteligência, ele nos deu esses Espíritos para que a gente reencarnasse. Porque avó, mãe, pai, avô, são Espíritos que nos proporcionaram a reencarnação. Não se esqueça disso. Quem tem avó, muda o comportamento hoje. Não é ligar para a avó, é ir lá e dar um beijo, um abraço, uma mordida na orelha dela. Mãe, pai, cuida. Vai lá, telefona. Só não resolve. Participa. Eu falo isso porque hoje eu tenho uma uma saudade imensa de ter tido tantas oportunidades de convivência e não conviver. Pelo perfil que eu tinha como indivíduo. Porque não adianta você ter todos os recursos, mas os recursos maiores são aqueles que estão de solado, não são os que estão externamente. Porque na hora do aperto, mãe, pai, avó e avô é fundamental. Eu lembro, só rapidinho, uma passagem. A minha mãe abria a janela quando a gente chegava do baile. Na minha época, estou falando da década de 64, 70. Aí a minha mãe deixava a janela aberta, meu irmão dava um assobio, ela abria a janela, a gente pulava para dentro do quarto, com o quarto nosso assim. Meu irmão ia para a cama dele, e eu ia para a minha cama, quando a gente acordava, ia tomar café. Meu pai falava assim, lourdes, os meninos chegaram cedo. A minha mãe fala, claro, onze e pouquinho, meia noite. A gente chegou de manhã, seis horas. Aí, ela não mentiu, mentiu, a gente chegou cedo. Chegou, não chegou. Então, ela não estava pecando, que era aleatório. Então, esses são os espíritos que essa inteligência nos proporcionou no processo reencarnatório. Olha a beleza da colocação que Kardec faz. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha a simplicidade da resposta. Empanhando aqui. num axioma que aplicais a vossa ciência. Não há efeito sem causa. Procurai a causa em tudo que não é obra do homem e a vossa razão vos responderá. Aí está Deus. Barulho? Qual é a causa? Eu estou batendo. Vocês estão ouvindo um barulho. Mesmo que vocês não vejam, vocês não estão vendo a minha mão, mas vocês estão ouvindo o barulho. Então, sempre tem um efeito, por trás dele, uma causa. Por exemplo, nós hoje, na Terra, vivendo esse momento que nós estamos vivendo, principalmente, vamos falar do nosso país, né, é para a gente observar, refletir dentro desse conceito. Todo efeito tem uma causa. Então, não adianta. A gente vai contra a lei natural de Deus, ela reverte num processo de cobrança natural. E quando você chega na lei, você se aproxima da lei e entra na lei, com mérito, você recebe. Deus não te dá nada, ele fez uma lei que a própria lei você vai conquistar, que a gente chama Deus está nos dando. Mas a lei natural criada por ele já nos traz. Para se crer em Deus, diz os espíritos, basta se lançar e olhar sobre as obras da criação. Olha a reflexão que eu trouxe para vocês. Obras da criação, você reflete se é homem, ou Deus, a inteligência suprema. Vocês acham que o homem consegue isso aqui? Nós estamos falando do que os espíritos dizem, olhe a natureza. Então, eu estou olhando para um planeta, terra, terra, né, que foi criado dentro de um equilíbrio natural, que fosse saindo de mundo primitivo para um mundo de expiação e prova e regeneração. Não vai mudar a lei de Deus desde o início da Terra. O volume de água não vai aumentar. não vai aumentar nem vai diminuir. Está diminuindo por quê? Porque as pessoas estão interferindo na lei. Interferiu na lei e a consequência vem. No Rio Domingo, por exemplo, deu 40 graus no termômetro. A sensação era de 51, 52. e aí você tem uma dificuldade de respirar. São consequências de uma situação que está fora já de controle. Então, aqui, estou mostrando para vocês a Terra e nós estamos nela. Agora, veja só, outra colocação. Muitas pessoas ainda acreditam nisso aqui, antropomorformismos. isso aqui quer dizer o seguinte, que nós achamos que Deus tem a figura humana. E fica assim, olha, cuidado, como você for, cuidado, com a escada para você não se machucar e não cair. Não vai acontecer. Comparar Deus com humano, Deus humano, como? Como? Hoje, essa turma que está chegando aqui, já tem essa consciência. se você falar para o teu filho que quem criou o mundo foi um homem barbudo com cajado na mão que fica julgando A e B, priorizando os uns, condenando os outros, esses espíritos que estão chegando hoje são espíritos inteligentes e questionadores. quem tem neto sabe o que eu estou falando. E quanto mais novinho é um neto, você vai ver como ele vai cobrar. Porque são outros espíritos que vieram para um processo de regeneração que nós já estamos dentro dele. e a nossa geração que estamos aqui agora, Deus nos permite, a lei de Deus nos permite o aprendizado. Olha só, nós passamos pelo Covid, pela gripe, H1N1, e estamos aqui encarnados. Por que será? por que que na nossa família não desencarnou ninguém com Covid? Por que que uma pessoa na família mais jovem teve Covid e morreu e o mais velho teve Covid e não morreu? Ninguém se preocupa por questionamento. A gente chora, reclama, se desespera, mas a lei natural funciona. porque você está vendo a pessoa nesse momento atual. Não é assim. Cada um de nós que está aqui nesse centro hoje, tem uma história. Se nós desencarnássemos aqui agora todo mundo, não é morrer, se morrer e desencarnar imediatamente, é difícil isso, mas se nós pudéssemos fazer isso, nós íamos ver a densidade do perespírito de cada um. luminosidade, tangibilidade, capacidade de transferência. Então, cada um e cada um. Então, se eu tenho conhecimento, eu vou entender aquele que está perto de mim? Porque é isso que a inteligência suprema nos pede. Só para vocês entenderem Deus. Quem acredita que Deus criou a Terra é só para nós? Quem acreditar que só nós habitamos o mundo, que só a Terra é habitável, que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, reflete. Kardec diz, para crer-se em Deus, basta silêncio olhar sobre a criação, o universo existe, logo tem uma causa. A Terra existe, qual é a causa da existência da Terra? quem colocou a Terra no ponto que ela está? Essa é a pergunta, essa é a pergunta, e aí tem espíritos, espíritas, que ainda acham que a Terra é um planeta, não é só para espíritos imperfeitos, existem outros mundos, outras pluralidades de existência, então quando Kardec fala assim, duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Por que a Terra no sistema solar é o terceiro planeta? Por que que a Terra não é o primeiro? Porque lá tem espíritos que suportam aquela temperatura. Vemos, tem espíritos que ali suportam a sua temperatura. Então a medida que vai se afastando significa que espíritos não tem mais a necessidade da luz do Sol. Quem? Será que Deus criou todos esses planetas só para ter gente morando na Terra? Pensa. Pensa. Reflete. Se Deus é a inteligência suprema, se fosse só a Terra, só o Sol e a Terra. Acabou. E aí eu vou mostrar para vocês para quem tem na Terra egoísta, orgulhoso, vaidoso, achando que ele é o bambambã na Terra, vou mostrar alguma coisa para vocês aqui. Atenção. está dentro de uma escala, dentro de uma escala. Nós temos aqui Mercúrio, Mars, Vênus e o planeta Terra com a setinha. Está bom? Então ali está a Terra. está me batendo direitinho isso aqui, cara. Agora aqui, Terra, Terra, Netuno, Uranus, Saturno, seus anéis e Júpiter. Deus criou a Terra só para nós. Pelo amor de Jesus, eu não é? E aí você está aqui e acha que aqui não tem ninguém, aqui não tem ninguém, aqui Saturno e os seus anéis. E aí, é isso que eu estou falando. Essa é a inteligência suprema. Então quando você ora, você está buscando essa essência que nós estamos envolvidos dentro dela que é Deus. Vamos continuar. Vamos continuar. agora aqui, olha o Júpiter, como é que está aqui? Essa aqui é Wolf 359, o Sol e o planeta gelado Sirius. Cadê a Terra? Cadê a Terra? Nós já fomos, já éramos. Não tem mais. Então, estou falando até Sirius, mas vamos continuar. aqui você vê Sirius. Aqui você é Wolf. Aqui Sol e Sirius. Espera aí, desculpa. É, fiz confusão ali. Aqui, olha o Sirius, como é que está? Volta a pensar na Terra, aí você vai para o Debarã, que é o maior, é um dos maiores, mas não é o maior, planeta quente. Olha lá, agora você imagina a Terra perto de Aldebarã. A gente, já era, já era. Então, meus irmãos, essa é a inteligência suprema. E nós estamos num mundo de provas e expiações. A gente precisa desenvolver o potencial do Espírito para que o nosso corpo cada vez fique mais leve. Por isso que tem muitos Espíritos que desencarnam e são mandarírio da crosta porque eles têm o perispírito denso, o pensamento preso à Terra. Por isso que o suicida sofre tanto. Porque ele fora do corpo se vê no corpo. Ele não consegue tirar o foco do corpo. É um sofrimento angustiante porque ele visualiza um corpo a qual ele não está focado e que vê a imagem do próprio corpo passando por aquela situação desesperadora sendo consumido por alguns bichinhos, vamos dizer assim. Por isso que é importante essa consciência que a gente tem que Deus vai nos atender sempre. Dentro da lei. Dentro da lei. Então, quando eu oro é para essa divindade que eu oro. Para essa essência. E vamos continuar aqui. Agora aqui tem Aldeo Barão, está vendo? Vai terminar lá no Betgeuse, Betgeuse, não é que eles falam? Que é aquela estrela também vermelha. e essa também não é a maior. E vai embora. Tem uma sequência, vai embora. E aí, o indivíduo na Terra acha que é melhor que o outro. Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu sou mais inteligente, eu sou branco, eu sou negro. então veja que quando a gente estuda doutrina espírita tem um foco de inteligência muito grande dentro da razão do bom senso e da lógica. Então que a gente possa entender e compreender que nós estamos fazendo uma prece para essa essência. Você vai pensar, criar um campo de ideação do seu desejo e faz a sua prece com o coração. não adianta você ficar reclamando na prece. Fala com o coração aquilo que você está sentindo. Você precisa de ajuda? Então peça ajuda. Peça aquilo que você está precisando e não desista. Todos os dias faça o seu pedido. Você vai dar tempo ao tempo de Deus não é o nosso tempo. Ansiedade, fica ansioso. Não adianta. Calma. Se equilibra. Porque o equilibrado, a minha radiação era mais potencializada. Se você está alterado, você não consegue um fluxo de energia que possa sintonizar espíritos mais evoluídos. Porque vai ficar por aqui mesmo. Quando você tem, pode ir acima desse telhado aqui ou onde puder ir. Sentimento todos nós podemos ter. Por isso que a gente aprende que o amor de mãe é o amor da terra. e hoje a gente vê que o amor hoje, eu falo por cada Emmanuel que coloca isso, que quem ama verdadeiramente é servidor daquele a quem ele ama. É servir aquela pessoa que você ama. Eu gosto de contar sempre uma historinha que é para a gente refletir. Nesse calor, o Cláudio está ali e a esposa dele está no passo. Vamos supor como é que ela chama? Vamos supor que a Luciane quatro horas da manhã olha que legal há calor há calor e a mulher quando bate com o cotovelo na barriga da gente de madrugada se prepara. O pedido é prova ou expiação. Depende da nossa maturidade espiritual. A nossa esposa vai pedir assim amor desculpe te acordar pode pegar uma água para mim temperada? Temperada não é medida. Já vai dar errado já. Então como você é um espírita consciente que entende a inteligência suprema a oportunidade que Deus está te dando para você fazer um atendimento à sua esposa você acorda tranquilo com calma e diz assim amor deixa comigo levanta numa boa sem ficar murriando sem ficar com pensamento e vontade de falar mas não quer não pode então vá faz a água melhor que você pode como espírita já dá uma fluidificada nela fortalece meu amor está aqui você vai ver que ela não vai reclamar mas se você for bicudo vai dar ruído porque a lei é essa eu amo a minha mulher eu sou servidor dela eu amo meu filho eu sou servidor dele eu amo Cláudio eu sou servidor dele e esse que Deus nos ensina dentro do equilíbrio do universo todos esses planetas eles estão nas posições do universo que é relativo a sua existência para receber determinado tipo de espíritos que nós ainda estamos caminhando por isso que às vezes eu vejo algumas eu vejo outras palestras de outras regiões o indivíduo diz que está conversando com Deus como como eu posso conversar com espíritos superiores o Chico conversava muito com Emmanuel André Luiz e tantos outros o Divaldo da mesma forma você veja que a diferença de médio de um para outro é o que é a escrita é a forma mais técnica mais profunda do Divaldo para uma mais simples e mais aceitável por popular não é verdade hoje a psicologia trabalha em livros da Joana que trabalha com psique por isso que a gente tem que entender que esse Deus nosso que nós falamos na doutrina espírita como inteligência suprema é que ele vai nos dar todo e sempre as condições de fazermos as coisas melhores eu estive no zoológico para fazer o trabalho e aí eu vi um pavão branco eu nunca tinha visto e aí eu conversando com o rapaz ele contou a história do pavão e tal que eu não podia ver ele com a peluja aberta porque tem hora que ele fazia isso e tal aí eu fui na internet veja só a criação divina lei de Deus inteligência suprema é o mesmo pavão aí você fala que o homem você quer comparar Deus com o homem olha essa criação simples é reflexão gente quando eu oro eu estou falando para quem construiu e definiu esse tipo de ave e aí a gente quer conquistar as coisas junto a Deus sem nenhum trabalho sem nenhum esforço não tem como não vai conquistar por isso que as pessoas vêm ao centro espírita acham que não é atendido vai para outro centro espírita acham que não é atendido vai para outro centro espírita e ele vai dizendo mas não é o centro você tem que mudar comportamentos não é só as suas atitudes é sentimento e pensamento porque a atitude está relacionada ao que você sente que você pensa quando você vê uma pessoa que você não gosta qual é o sentimento? se você tem sentimento nocivo ou venenoso o seu pensamento é nocivo e venenoso você formata a imagem formatou a imagem você criou um campo de ação e de ação e você vai realizar aquilo que você pensou livre-arbítrio e responsabilidade por isso que eu falo por que que nós ainda não aprendemos que quando nós estamos com alguma enfermidade você a sua prece seja simples mentalizando você curado e agradecendo a Deus pela cura a gente vai visitar as pessoas no hospital porque estão entubadas a gente vem fazer prece pra pessoa imaginando ela entubada entubada ela já tá não precisa de mais força pra ficar entubada então visualiza ela fora da entubação conversando com você por que não? tudo que se cria no pensamento torna-se uma realidade no mundo espiritual e nós espíritas precisamos entender isso tudo que se cria no pensamento torna-se uma realidade no mundo espiritual e quanto mais você mantém essa robustez de pensamento de ideação é que você vai conquistar e a gente quer coisas que está programada seis meses conquistar em seis dias não vai conquistar se você você deseja a intenção você consegue então quando você desiste você não tem intenção a intenção quando você persevera a intenção é quando você não desiste porque você sabe que está fazendo melhor você sabe que está se esforçando o mérito tem que acontecer mas não no meu tempo no tempo de Deus continuando Kardec sempre formatando o conceito de causa e efeita e a inteligência suprema todo efeito tem uma causa todo efeito inteligente olha só todo efeito inteligente tem uma causa inteligente o poder da causa inteligente está na grandeza na razão da grandeza do efeito então quando nós vemos os planetas quando nós vemos ali a ave nós estamos vendo a grandeza do efeito de quem construiu os planetas a ave e aí nós queremos nos comparar temos que caminhar se você observar eu sempre falo isso nós se observarmos os nossos comportamentos hoje na relação familiar e na relação do trabalho você vê a sua maturidade espiritual não é só o que fala o que você sente e pensa e você sabe o quanto e onde você pode melhorar porque o objetivo da doutrina espírita é que a gente desencarne melhor que a gente aqui chegou aí eu entro no processo de enfermidade eu começo a fazer oração acabou a enfermidade eu paro de fazer oração não tem como um colega um colega quando eu estava nãozinho no plantão de sábado ele chegou lá meio esquisito devia ter de madrugada na rua tinha tomado os negócios e tal aí falou assim Gersélio não dou de cabeça na nada acho que eu abusei um pouco nessa noite aí o colega do lado falou assim ih rapaz quando acontece isso comigo eu estamos três comprimidos daquele pretinho vocês sabem que eu vou fazer propaganda daquele pretinho que começa comendo chamado no alguma coisa não não aí na mesma hora ele foi na farmácia comprou três lá na farmácia mesmo ele tomou três quando ele chegou na sala e aí como é que você está melhorou não o mesmo cara é quando está tão ruim assim eu tomo seis aí o cara pegou mais três aí eu falei eu não vou deixar que ele vai tomar vinte 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 uma eu não aí eu falei Paulo Célio pode ir pra casa que eu e o Rogério a gente toca o plantão Paulo Célio mas rapaz eu te conheço você vai tomar nove vai tomar doze vai tomar quinze vinte e uma e não vai passar a causa está lá atrás o efeito está aqui agora se for foi além do limite físico o corpo está respondendo de alguma forma você já viu aquelas pessoas que elas não notam a ira que elas carregam internamente agressivas que quando verbaliza parece que é uma bomba explodindo eu sou um candidato a enfar o que que adianta eu ser um pavio aceso como se fala não é ou não resolve o que eu gritar com alguém resolve o que você já viu no tempo no tempo na minha adolescência que o nosso pai às vezes ficava nervoso batia na mesa assim mas é assim que funciona pai você desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada entendeu resolve o que eu já tive chefe que batia na mesa na década de 90 resolve o que eu gritar cara quem é casado eu vou falar uma coisa importante não grite com a sua mulher porque as mulheres de hoje não fica calado se você gritar elas vão gritar mais alto e aí o vizinho vai ver que a sua mulher está gritando com você e ela não vai parar e quando você sair na rua toda volta redonda já sabe por que não resolve por isso que eu falo o importante pra nós o importante pra nós o importante pra nós é procurar o aprimoramento pra gente poder chegar num desencarne entender pelo menos isso que nós estamos no perespírito não temos mais corpo não temos mais corpo mas temos um perespírito que vai nos permitir ter sensações mais sensível mais apurada do que o físico então olha só o que Kardec diz junto com os espíritos quando o homem pela perfeição se aproximar de Deus ele o verá e compreenderá esse é o nosso objetivo vocês acham que isso é fácil o Chico disse uma vez na casa da prece no livro não me lembro que ele era o cisco de Emmanuel e me complicou porque eu procurei algo menor do que um cisco que pudesse tocar não tem se alguém achar depois me fala se o Chico se achava um cisco de Emmanuel eu me achava um mini 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 cisco do Chico porque a humildade e a simplicidade eleva você no patamar espiritual humildade e simplicidade é reino dos céus como diz Jesus não adianta eu gosto sempre de dar passagem para vocês aprenderem reunião de família natal todo mundo no terraço e aí alguém disse assim nossa o tio fulano trocou de carro está com o carro zerado está chegando lá embaixo aí uma outra pessoa falou também nossa fulano também trocou de carro aí eu falei para minha mulher assim ó nós não estamos na festa certa por quê? aqui é festa para ver quem trocou e quem não trocou de carro agora o tio Raimundo vai chegar como é que ele vai chegar de Fusca aqui? ele vai ser recebido como? porque as pessoas precisam entender que para mim buscar a perfeição eu preciso reconhecer o outro a minha prece tem que ter essa intenção não adianta eu orar se eu não estou fazendo nada interno eu peço as coisas a Deus como se eu estivesse pedindo para o Cláudio ali abre o seu coração e vai limpando lento e progressivamente conversando com a espiritualidade porque determinados espíritos vão nos ajudando a levar as nossas preces olha só no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 27 pediu o interesse eficácia da prece Deus olha só não nos autorgou a razão e a inteligência para quem nós as deixasse sem serventia a vontade para não querer a atividade para ficar inativo então quando a gente vê umas imagens dessa a minha razão e a minha inteligência diz que tudo vai depender da minha vontade na minha prática na minha atividade aí eu vou chegar aí eu vou chegar então a coisa é clara essa é lei quando a gente fala em Deus estou falando em lei de Deus imutável ela não muda ela é eterna só a lei de Deus é eterna nós não somos eternos nós somos imortais então imagina Deus não deu razão para ficar inativo eu gosto de falar muito dos netos você já viu o neto quando pega um celular hoje e quando você avô pega um celular você já viu a diferença parece eu não gosto de falar que até parece uma humilhação se você estiver mexendo com Excel para fazer uma tabela desaparecer tudo se você não tiver um neto por perto você não volta com ele e comigo aconteceu isso eu tive que olhar para um sobrinho que estava mais perto ele falou tio se você apertou o botão errado eu falei não apertei botão nenhum tio você deve ter apertado esse com esse pode ser então se eu volto aperto o botão tal com o outro aí voltou menos de um minuto ele me deu a solução agora vou ficar eu ali batendo cabeça não vou bater como que eu ia acertar isso a inteligência a razão o bom senso é lógica eu não tinha informação porque essa é a lei meus irmãos precisa ter vontade de aprender olha só os espíritos sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro seus atos acarretam e aos demais consequências subordinadas o que ele faz ou não faz é o livre-arbítrio desde o momento que a razão chegou e a inteligência chegou nós estamos nos resgates de livre-arbítrio eu sempre faço essa pergunta alguém aqui provavelmente teve vontade de não vir ao centro hoje provavelmente veja só quando esse pensamento chega pra você não vir ao centro não é um pensamento agressivo não é é um pensamento sutil é uma voz suave que diz assim não vai hoje não você está cansada está muito calor e lá você vai sentir mais calor ainda aí a pessoa não vem mas ela até aquele momento disse que vinha não pode ser ela que está falando com ela essa é uma lei que nós precisamos aprender então a opção de escolha é da pessoa como que você decide investir em você é um investimento em você porque cada um de nós aqui estamos investindo investindo em nós porque ninguém vai investir em nós nós que temos que investir em nós mesmo não adianta ficar aqui em casa e mandar alguém se botar o nosso nome no livro e ela pode vir não vem as pessoas são assim moravam em determinado prédio que tinha uma médica e aí do outro lado tinha um pessoal um pessoal espiritualista que andava de branco também mas só que ele via que a médica saia todo dia e os espíritas sempre se vinham com a garrafinha de água aí o que os outros três vizinhos do prédio fez isso lá na década de 94 os outros três vizinhos fizeram quando a médica saiu cada um pegou a água foi lá levar para ela quando ela estava no carro a senhora pode levar essa água para mim a médica falou água para onde três por que vocês querem água de onde a senhora não vai no centro não eu sou médico o senhor Luiz e a dona Paula que é espiritualista eles que fazem isso o cara nem sabia mas queria que levasse a água sem fazer nada como se eu ficar parado aqui ninguém me desmaia de fome de sede nesse calor e aí espíritos amigos me ajudem me ajudem me ajudem não adianta você vai chegar em casa a luz está apagada ou você vai pedir para ela acender ou você vai ter ela para acender fique em pé esperando os espíritos acenderem a luz para você isso não existe gente precisa movimentar trabalhar sempre a nós mesmos após devido olha só que importância após devido a sua insistência a sua persistência a sua iniciativa sucessos que forçosamente não quebram a harmonia das leis universais olha o que que ele está falando quando você está com fervor dentro de um processo dentro da lei sentimento pensamento intenção vontade olha só sucessos que forçosamente não quebram a harmonia da lei universal então acontecimentos que o pessoal chama de milagre pode acontecer e muitos acontecem e ainda tem mais possível portanto que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade da lei que rege um conjunto universal subordinada sempre a essa autoridade maior divina não é? então quando você persiste quando você trabalha fervor vontade meus irmãos é o que eu falo conquista-se é que nós ainda não trabalhamos nem a persistência a gente não pensa no que a gente deseja você fala mas você não cria o campo de ideação pra mim falar com a minha mãe eu preciso jogar um pensamento a imagem da minha mãe na minha mente como agora eu conecto a minha mãe se ela estiver reencarnada esse pensamento vai ser distribuído a ela onde ela estiver aí você faz uma prece pra mãe não é? Ave Maria cheia de graça o senhor é convosco e tem que pagar uma conta na casa Bahia amanhã eu acho eu acho Santa Maria mãe de Jesus rogar por nós todos os devedores não tem jeito sempre falo fecha os olhos conversa fala com coração aquilo que você deseja que você precisa que você necessita e cria um campo de ideação das suas necessidades mas não é o problema é a solução que você imagina é persistência por isso que fala aqui que a gente não vai mudar nada na lei é como se fosse um ponto de merecimento nosso por isso que essas pessoas que a gente conhece que vão sendo curadas de algumas enfermidades até grave é porque está dentro desse conceito porque não tem milagre independente de religião eu por exemplo trabalho pra minha vida a fé da mulher hemorroíza aquela mulher do evangelho de fluxo de sangue aquela mulher na época de dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e dois anos atrás vinte e três essa mulher foi curada de um sangramento constante e contínuo abandonada isolada julgada de tudo que vocês podem imaginar quem tocasse nela ficava enfermo no conceito deles era pecador e ela vivia isolada essa mulher simplesmente trabalha um conceito fundamentado na doutrina espírita que é a conversação com si mesmo e com Jesus ela toca o cordão da manta de Jesus ela sabia que o cordão representava o tamanho da divindade o valor da divindade a dimensão da divindade que no caso ali era Jesus e ela quando toca ela faz um processo científico que a gente não presta atenção e numa palestra que a gente aprendeu isso parou do doutro e aí o que que acontece essa mulher toca em Jesus ela faz o que um empuxo ela puxa um quanto de fluido de Jesus e aquela enfermidade é curada porque ela pegou um campo fluídico numa psicosfera era de um espírito puro a energia mais pura que existia na terra e ela é curada a pergunta é Jesus sente o empuxo e pergunta quem lhe tocou mas isso não importa ninguém sabia quem o tocou e ela se ajoelha e diz eu toquei e ele estava esperando isso e ela diz eu toquei mestre a sua fé te curou acabou e aí a gente lê isso e acha que é coisa comum não é se você trabalhar o pensamento seu sentimento você cria essa imaginação durante muito tempo você vai criando uma força com você mesmo você vai ver que você não vai ficar mais ansioso com qualquer situações que você esteja vivendo porque a lei é essa pois está toda hora saindo porque a lei é essa só que nós precisamos entender que essa fé é raciocinada ela não é uma fé mecânica é treino é treino mental porque tudo que a gente cria no pensamento é uma realidade no mundo espiritual então continuando a prece é uma invocação mediante ao qual o homem entra pelo pensamento em comunicação como ser a quem se dirige dizem os espíritos está aqui conversando com a sua avó com a sua mãe pedindo a espiritualidade que são espíritos que estão mais próximos de nós pode ter um objeto você fazer um pedido um agradecimento ou um louvor quando você agradece a Deus o seu dia você está louvando a Deus não entra com pedido direto louva a Deus faz o seu pedido depois você é grato para aquele momento cria esse clima podemos orar por nós mesmos ou por outras pessoas pelos vivos e pelos mortos a gente tem orado pelos todos os vivos da família eu quando oro eu gosto de citar os nomes porque quando você cita o nome a imagem vem na mente não é verdade? isso é coisa de antigo o mais novo pode ser que já vai direto mas por quê? porque a imagem você foca a imagem você foca mas quando você vai evoluindo você só pensa na pessoa a imagem já vem mas é bom a gente ter a imagem treinando por exemplo por exemplo morreu Pelé quantas pessoas oram por ele hoje? não é verdade? eu tenho uma passagem interessante que é com meu irmão no processo de oração disso que nós fomos ao ao cemitério exumar a minha mãe e aí e aí eu fui com ele ele é o mais velho e quando eu comentei com ele vamos fazer uma prece para a nossa mãe aí só estava o esqueleto da minha mãe aí nós fizemos a prece eu falei com ele viu essa é a nossa mãe ela está conosco o coveiro ficou com o olho desse tamanho assim e o meu irmão falou não fala uma coisa dessa esses são os ossos da nossa mãe aí entra o conceito que a gente tem de conversar com ele ele é espiritualista não mas já é um espiritualista eu disse a ele você acha que tudo aquilo que a mãe fez pela gente acabou aqui pensa você acha que a mãe gesta nove meses e depois ela não vai vir mais pro filho que Deus é esse se Deus é justo é bondoso é caridoso é justo e aí eu pergunto pra vocês esse Deus que aqui nós estamos orando por ele porque uma mãe cultiva uma gestação cheia de amor por um filho e aos oito nove meses ela tem um aborto natural caso recente eu vi com a amiga minha a lei de Deus é assim nós não vamos fugir da lei então as vezes eu vejo pessoas histórias do tipo o seguinte a tia está com câncer de pele ela vai embora cedo olha como ela está foi? foram três na frente dela ela foi a quarta dois tinham falado que ela ia na frente eu acho que ela ficou com raiva é vocês vão na minha frente porque a lei é essa Deus trabalha dentro de uma lei natural e você reencarnou dentro de um processo existencial que você vai viver situações pra gente se aprimorar você já pensou se a mulher da gente não cobrasse nada de nós? e hoje a mulher dá tiros eu sempre falo isso a mulher quando fala uma coisa hoje com a gente é alvo ela não é não erra um tiro então aprenda com as informações recebidas e trabalhe em você eu falo com a minha lá em casa que eu só estou com ela esses 30 anos porque eu sou espírita porque eu vou segurar a onda pra não voltar de novo tão perto assim eu falo mas Deus não vai fazer isso comigo eu falo espera me aguarde que eu vou voltar você está achando que vai ficar livre de mim mas não vai mesmo tão cedo porque porque nós vamos reencarnar com aqueles espíritos que nós ainda temos dificuldade de relação a gente fica distante mas traz as pessoas problemas na cabeça você faz uma prece tenta orar por uma pessoa que você não gosta tenta orar para aquele parente difícil a gente vai ficar enrolado vai ter dificuldade mas vai lento e progressivo você vai criar um campo de radiação que vai que vai atuar nele e você vai ver que ele vai te cumprimentar um dia que você que você que fez ele mudar e ele não sabe porque Deus trabalha dessa forma a prece feita a Deus olha só as preces feitas a Deus escutam os espíritos incumbidos da execução das suas vontades então quando você faz uma prece porreta como diz lá no norte intenção pensamento sentimento vontade fé fervor e confiança vamos nós nós vamos conseguir porque você está alcançando determinado nível de espírito que você está sintonizando você se lembra que a mãe de André Luiz só foi poder estar com ele em sintonia sintonia depois de um longo tempo de depuração do próprio André Luiz porque não tem como um espírito negativista como ele imperfeito ter acesso a planos maiores e a mãe vinha fazendo prece eliminando todo esse campo por isso que quando você fecha os seus olhos põe o seu campo de ideação e trabalha o coração veja como você termina a sua prece veja que vai ter prece que você vai se emocionar durante a prece e muitas delas você vai chorar durante a prece isso tudo é prática é preciso a gente aprender a fazer isso sentir como esses espíritos atuam na gente como a gente atua na gente na pomada do vovô Pedro aqui a última que teve a Mara me chamou aqui pra frente pra fazer um comentário da leitura na hora que eu tava vindo eu senti a presença do meu pai e aí gostei ali porque no dia anterior eu tinha sentido a presença do meu filho e aí eu fiquei tão feliz da presença do meu pai num centro espírita porque eu só dei muito problema pra ele ele deve ter pensado assim não, esse cara hoje tá merecendo que eu dê uma chegadinha lá pra perto dele ou não é? já tá no caminho pelo menos isso é o que eu sinto por quê? porque o ambiente foi propício eu sonhei uma vez só com ele não tinha visto mais tem a foto dele direitinho mas ele apareceu aqui no centro espírito na pomada do vovô Pedro mexe com a gente então esses espíritos são na medida que a gente vai se depurando eles vão ter condição de chegar até nós por isso por isso que a gente precisa fazer prece sempre com o coração sintonizando esses espíritos como que eu vou falar com Jesus se eu agredir verbalmente a minha mulher naquele dia aí vou de noite fazer prece ó Senhor Jesus amigo mestre companheiro obrigado pelo dia tá e aí e o grito que você deu com a sua esposa tá tudo certo tem como isso é aprimoramento mudar hábito Deus nos deu todas as condições as ferramentas estão aí então é só a gente aprender a fazer é preciso querer é preciso querer as que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus essa é já bom direto e quando alguém ora a outros seres que não a Deus fala fala recorrendo a intermediários intercessores por quanto nada sucede sem a vontade de Deus mas sempre bater na mesma tecla pode pegar lá no evangelho no livro dos espíritos que é apenas aprendizado porque o espiritismo fala através da prece pela transmissão de pensamento nós estamos mergulhados no fluido código universal tá dizendo aqui aqui nesse fluido vamos imaginar nós estamos num salão esse salão aqui estamos estamos todos nós dentro desse fluido universal que tá aparecendo ali então quando eu tô com um casal aqui na minha frente se eu penso aqui o casal que eu tô vendo na minha frente eu tô fazendo uma transmissão de pensamento a eles o meu pensamento vai a eles pelo fluido código universal como a minha voz está sendo ouvida pelo som porque o pensamento são os eletromagnéticos campo elétrico e um campo magnético então quando nós pensamos em Deus é preciso entender que o seu sentimento o seu pensamento o seu vontade tem que estar direcionada pra isso eu me esforço todo dia à noite quando eu vou fazer a minha prece eu tenho consciência que os meus pensamentos meu pensamento meu sentimento e minha vontade foi fundamental para que eu chegasse ali melhor do que ontem é luta é luta porque é preciso a gente ir mudando o hábito pra depois a gente fortalecer esse hábito todo o hábito construído é valor do espírito passa a ser propriedade dele então quando você aprende a servir a esposa aprende a servir um amigo aprende a servir um filho você vai lento e progressivamente desenvolvendo internamente e você vai ver que você vai passar a colaborar com as pessoas de forma simples que você vai chamar atenção pro seu comportamento e fazer outros mudarem mesmo que não falem quem tem cachorrinho cachorro levanta a mão aí o meu morreu mas está vivo não adianta ter um cachorro em casa se você não ama o animal eu tive um cachorro que eu estou falando isso porque isso é natureza é lei de Deus eu vou falar a verdade pra vocês eu detestava cachorro tinha raiva porque quando eu era adolescente pré-adolescente adolescente o meu pai tinha aqueles cachorros policiais aí tinha um tal de sultão que a noite ele fazia fezes aí meu pai falava comigo antes da escola lava tudo recolhe tudo põe no saco toma um banho pra você ir pra escola e aquilo foi criando em mim uma raiva do cachorro eu falava assim por que sou eu por que não meu irmão aí eu perguntei pro meu pai uma vez por que que eu tenho que limpar que você faz direitinho aí eu falei fazer direitinho então é fria não fazer errado e eu fiquei com raiva de cachorro aí meu enteado mais novo ia pra Marinho e eu tô vendo um movimento à noite em casa que a minha filha subia pro terraço o meu enteado o outro os dois enteados aí eu perguntei pra mulher as crianças estão muito alteradas hoje ela falou não é que estão vendo negócio da lua com as estrelas não sei o que eu falei tá bom isso num sábado domingo culto do evangelho no lar e eles esperaram o culto do evangelho no lar e aí terminou o culto o Dimas falou assim ô tio tem um novo ser vivo aqui em casa falei não sendo cachorro pode vir e não sendo gato não quero animal nenhum aqui vamos lá no terraço eu falei pô não eles não podem deixar ninguém dormir lá em cima quando eu chego lá um aliás a ápice preta quatro meses quando eu cheguei parece que o negócio tava armado pelo plano espiritual a cachorra veio pra cima de mim e não me largou mais e eu chutava sai pra lá sai pra lá e ela aí ela começou a chorar no terraço só parava quando eu ia o que que deu? 14 anos agarrada ela tá desencarnada mas eu penso nela até hoje mandei fazer um posto eu botei no meu quarto botei um posto no meu quarto todo mundo acha que eu sou meio maluco mas não é amor que eu tenho pelo de mal aprendi a amar a nato os animais que eu não me amo por isso vamos fechar os nossos olhos agradecendo a Deus pela oportunidade e vamos pensar naquilo que mais necessitamos nesse momento acontecendo o fato que vai lhe acalmar que vai dar a você força e perseverança para que você conquiste o seu desejo disse Jesus aqui estamos reunidos cada um com um pensamento focado na sua necessidade e todos nós Jesus vendo o melhor vendo a solução que todos os espíritos benfeitores dessa casa de caminho mensageiros de Jesus possam levar os nossos pensamentos até o mais alto ponto que merecemos e que nós todos os dias ao acordarmos iremos mentalizar esse nosso pedido Jesus para fortalecer a nós mesmos e mostrar a nós mesmos que nós conquistamos o nosso esforço pelo mérito da própria lei divina por isso Jesus com a sua benção e a benção de Maria Santíssima nossa mãe representada na terra pelas nossas mães materiais que agora encarnada ou não estão ao nosso lado com a mão em nossa fronte nos dando um fluxo de energia de amor e paz fiquemos alguns segundos em meditação e assim mestre querido prefeitores espirituais amigos espirituais do geu agradecemos por tudo que tenhamos todos uma boa noite e um bom retorno aos lados fiquem com Deus até uma próxima oportunidade amor amém á or amém amém aur amém 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 Obrigado.